Atendendo alguns pedidos e reclamações dos moradores aqui da rua José Ribeiro, localizado no bairro São Benedito, a equipe da TV Rio Flores veio mostrar a situação da rua. E aqui vocês estão vendo a dificuldade que está para eu descer a pé. Vocês podem imaginar a dificuldade maior ainda que é para um motociclista, para uma pessoa que está dirigindo seu carro descer essa rua. Aqui mais na frente, quero mostrar para vocês a situação dos meios-fios e na casa daquela moradora que vende lanches, a dificuldade que é para passar. E o inverno está se aproximando e vai dificultar cada vez mais o acesso dos moradores às suas próprias casas. Há quanto tempo a senhora mora aqui nessa rua? Um ano. E desde que a senhora veio para cá, a rua já se encontrava nessa situação? Sempre. E a senhora como vendedora, é difícil para entrar e se aproximar no inverno também vai ficar mais difícil ainda? Com certeza, vai ficar muito ruim para mim. Mas não olham por enquanto para a rua que a senhora está morando? É, só promete que vai fazer e não faz nada. Mas todo ano vem? Todo ano vem. E o senhor é morador da rua José Ribeiro? José Ribeiro, eu moro nessa rua aqui. E o senhor passa sempre por essa rua aqui? É, passa direto aqui. E como é que o senhor se sente como morador de pedreiras, como pessoa que passa sempre aqui vendo a rua nessa situação? É pé ruim. A lama, é chove, dá uma lama danada e o prefeito não está fazendo nada. É difícil para passar e agora que se aproxima o inverno vai ficar mais difícil ainda? Quando chegar o inverno vai ficar mais ruim ainda. É quando o inverno pegar mesmo. E como é que o senhor se sente ainda mais sabendo que a rua ali em cima está sendo feita, foi feita e essa rua não é vista pela administração? Não, rapaz, é ruim isso. Eu estou com a rua. Lá da casa dele, onde ele mora, está fazendo. É o meio-fio e aqui não está fazendo nada. Ele passou aqui pedindo voto? E ele passou aqui pedindo voto? Foi, pedindo voto. Passou em todas as ruas, mas para arrumar é só uma? É, só é uma. E ano que vem, como é que vai ser? Ano que vem, não sei como é que... Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser.